A indústria baiana cresceu 13,7% entre janeiro e fevereiro, 5,4% a mais que o segundo colocado, o Estado do Espírito Santo, que teve crescimento de 8,3%. O resultado mostra um movimento de recuperação da indústria baiana frente ao cenário de crise e recupera parte da queda registrada nos meses de novembro e dezembro de 2008. Isso é uma boa indicação, mostra que a indústria realmente está acreditando na capacidade da economia voltar a crescer e voltar a demandar produtos industriais. Apesar do crescimento em relação a janeiro, na comparação com fevereiro do ano passado, a taxa caiu 10%. Ainda assim, é o segundo melhor desempenho do país, atrás apenas do Paraná, o único Estado que apresentou expansão em comparação ao mesmo período do ano passado. Na Bahia, os setores que mais contribuíram para o crescimento da atividade industrial foram o metalúrgico com 33,2%, o petroquímico com 31,5%, alimentos e bebidas com 3,5% e borracha e plástico com 3%. Você teve, na verdade, uma recuperação em vários segmentos industriais que demandam esses produtos produzidos aqui na indústria da Bahia. Então, consequentemente, você teve essa recuperação, principalmente no setor petroquímico e no próprio setor automotivo, que havia parado no mês de dezembro e iniciou o ano de 2009 com uma recuperação significativa. De Minas Gerais, onde participa do 10º Fórum de Governadores do Nordeste e da 5ª reunião do Conselho Deliberativo da Sudene, o governador Jax Wagner comentou o resultado. Por telefone, ele disse que o bom desempenho da indústria baiana é resultado das ações do governo, que reduziu os impostos e promoveu a retomada do consumo. Você diminui o tributo, você alavanca a economia e, portanto, mantém emprego. Saber que a Bahia foi a maior taxa de recuperação nessa última pesquisa do IBGE e fomos quem menos perdeu é um alento no sentido daquilo que nós estamos dizendo. Temos que ter atenção para o momento de crise, mais otimismo, responsável, muito trabalho e confiança no trabalho que está sendo feito. O governador ressaltou que a redução da carga tributária diminui a arrecadação e, por isso, o presidente Lula e os governadores trabalham no intuito de encontrar uma compensação para este problema. Estou trabalhando com o presidente exatamente junto com outros governadores do Nordeste para que se ache uma solução e o presidente deve apresentá-la brevemente para superar a dificuldade dos municípios e também dos estados em função da redução das receitas. E o presidente está trabalhando numa compensação, principalmente para os pequenos municípios que vivem quase que 100% só do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, para que eles possam superar esse momento. Creio que o segundo trimestre será melhor do que o primeiro e assim sucessivamente até o final do ano, onde esperamos a volta da normalidade.